Hoje o quadro Eu na TV é aqui na casa da Voz Tela no bairro Interlacos. E eu quero mostrar essa flor aqui, gente, olha. Tá fazendo o maior sucesso aqui em Linhares, no Brasil inteiro. Isso aqui chama-se Flor do Deserto. Ela é muito linda, dá flor o tempo todo, olha só. Que linda a flor, olha só que bacana. Essa flor, ela dá o tempo todo, é muito bonita. E tem várias aqui, né? Mas vem comigo, vamos chegar aqui na casa da Voz Tela. Ô, Voz Tela, tudo bom? Aquilo lá, ah, outra flor do deserto lá. São vários, né, vó? Eu tô com uns, acho que uns oito pés quase. Oito pés? Que show, que legal. Bom, vem comigo, vem comigo que eu quero sentar pra bater um papo com a vó. Vai pegando as flor dela aí, vai mostrando as flor e as plantas. É um monte de planta danado, meu Deus. Isso daqui é samambaia chorona. Samambaia chorona, deixa eu mostrar a samambaia chorona aqui. Isso aqui é samambaia chorona, é essa? É aquela que vai caindo e tal. Tem um monte de planta bacana aqui. Eu, 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 eu me amarro em planta. Eu gosto de planta. Eu adoro planta. Eu adoro planta. Cadê? Onde é que a vó vai sentar? Ih, agora, peraí, deixa eu pegar a cadeira aqui de novo aqui. Senta aqui no meio, vó. Senta aqui, vó. Vou bater um papo comigo. Hoje, oi? A nossa flor do deserto não é daqui não, é de Rondônia. Ah, é de Rondônia, que chique. Gente, olha, hoje, essa daqui é uma, assim, uma pessoa muito especial que todo mundo já conhece do nosso programa, né? Que eu tenho, assim, um carinho muito grande, que tem sempre nos ajudado, sempre participado do nosso programa, né? E a vó Estela, gente, olha, a vó Estela, ela gosta de participar da Amil, ela está sempre participando dos eventos da Amil e tal. Nós estávamos numa festa lá, nos idosos, lá de Vitória. Veio o pessoal de fora. Veio lá de Vitória. É, eu fiquei sabendo. Inclusive, até nós divulgamos no nosso programa de rádio e tal. Mas, vó Estela, eu queria que a senhora mandasse um alô especial para quem a senhora quiser. Seus amigos lá da Amil, pessoal, eu estou devendo, assim, um eu na TV com a vó Estela, que eu sempre venho aqui, faço homenagem para as meninas todas, e a vó Estela ainda não tinha feito eu na TV. Então, hoje, eu vim para fazer com a senhora, para a senhora mandar um alô para quem a senhora quiser. Inclusive, ela arrumou namorado, está namorando. É, não me perdoa, Renata. É brincadeira. Eita, não, namorado, não. Não. Mas um gatinho, assim, de uns 60. Nada, 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 nada. Nem, nem, nem. Se eu estou com 81, vou arrumar um homem de 60 anos. 8,1? Uhum. Caramba, não parece, cara. Está linda. Se eu com 81, não vou arrumar um cara de 60 anos. Não dá, não dá. Não dá. Sou doida, não. Um gatão de 60? Não, nem, nem. Nem o gato de 60. Ê, vó Estela. Vó, para quem que você quer mandar alô? Pode mandar alô para quem a senhora quiser. Ah, vou mandar alô para o Renato, Dona Lourdes, Damil. Todo Samuel. Todo Samuel. É, o Renato. Samuel, Damil. Todos os meus amigos lá, Damil. Dona Lourdes, ali. Ah, Lourdes, está lá. Dona Lourdes, gente boa. Deve estar lá ouvindo. Dona Lourdes, gente boa. Quando você vem aqui, logo ela liga para a Penha. Daqui a pouco ela liga. Liga para a Penha, você esteve aqui. E a Penha, e a Penha, gente. A Penha, inclusive, dia passado ela fez aniversário. A gente esteve aqui, né? A Penha é uma pessoa muito querida, muito especial. Deus que abençoe você, Penha. Vamos lá. Vó, brigadão pela sua participação no programa. E a gente vai arrumar um namorado lá para a senhora. Para ficar tranquila. Pode esquecer disso daí. Você vai lá, se eu vou te dar uma passagem para Rondônia. Para Aparecido Norte, eu aceito. Eu estou desconfiado. Ela fala, não quer namorado, coisa e tal. Mas ela está indo muito para Rondônia, gente. Ela está lá bem-vindo. É, está, está. É, Penha. Ela está indo muito para Rondônia. Ela tem menino e neto, tem nore, tem neto, tem filho. 8.1. Não parece, mas é 8.1. Deus que abençoe a senhora, avó. Obrigada, senhor Renato. Amém. Pessoal de casa, eu na TV. Voz tela. Minha amiguinha Penha está aqui do lado da gente também. Está aqui no nosso programa. Então, vamos lá.